O governo Bolsonaro vendeu para o fundo árabe Mubadala a operação da antiga Relan, a antiga refinaria Landufo Alves. A avaliação é de que a venda foi pela metade do valor do mercado. E depois de privatizada, a refinaria passou a praticar preços entre os mais altos de combustíveis no Brasil. Agora, depois de muita pressão dos petroleiros, com o apoio do governo Lula, a Petrobras anuncia parceria com o fundo Mubadala para retomar a operação da empresa, repatizada como refinaria Matarip. O repórter Helder Ferrari explica como o país será beneficiado com o acordo, que deverá estar concluído até o fim de junho. A refinaria de Matarip, antiga Relan, na Bahia, responde por 10% da capacidade de refino de petróleo no Brasil e os resultados dessa privatização em 2021 foram desastrosos, principalmente para a população. O economista Eric Gil Dantas, do Observatório Social do Petróleo, elenca os problemas. O observatório fez um levantamento que estimou, desde o início, desde dezembro de 2021 até novembro de 2023, que a estimativa a gente fez no final do ano passado, a Bahia, na verdade o Nordeste, mas o principal mercado sendo a Bahia, pagou 1,3 bilhões de reais a mais para os preços na excelência serem mais elevados do que o da Petrobras. A população brasileira segue pagando a conta da privatização. Isso só a refinaria da Bahia, só a Matarip. David Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, destaca que sob o controle da SELEN, empresa criada pelo Fundo Mubadala, a Bahia tem o segundo maior preço dos combustíveis, só perdendo para também privatizar da Reman, refinaria de Manaus. Por isso, vê como muito positiva a iniciativa do governo Lula de retomar o controle da antiga Relan. A principal consequência positiva, sem dúvida alguma, desse processo de reconquista, de retomada da nossa Relan, é sem dúvida alguma, Helder, a redução dos preços não só dos combustíveis como GLP, diesel, gasolina, GNV, mas também dos derivados de petróleo, inclusive, que vão para as indústrias químicas, petroquímicas, que estão no gigantesco polo petroquímico de Camassarim. É positivo fazer uma reestatização da refinaria de Mataripe, mas você vai manter um outro problema que a gente tem também que cobrar, porque não é justo que a população do norte do país pague muito mais caro, 20 reais mais caro, para um botijão de gás em relação ao restante do país. Além de todo o prejuízo causado à população nordestina no preço dos combustíveis, a refinaria foi subavaliada e vendida pela metade do preço por 1,6 bilhão de dólares. Ela estava avaliada entre 3,6 e 4 bilhões de dólares, não somente pelo INEP, instituto que foi criado pela FUP em 2017, mas também pela XP Investimentos, pelo BTG Pactual. Então tem algo aí que ainda precisa ser explicado e que precisa ser decidido pela Suprema Corte Brasileira, estamos falando do STF. Tem uma privatização que não prezou pelo patrimônio público, porque afinal de contas o governo privatista quer vender, ele não tem nenhum apreço pelo patrimônio público construído por muitas décadas. Nós temos ações judiciais várias contra essa venda que, ao nosso ver, sim, foi ilegal, inconstitucional, não houve processo licitatório, não houve debate com a sociedade, não houve o aval do próprio Congresso Nacional, que também questionou essa privatização no STF. Infelizmente, até esse exato momento, a Suprema Corte Brasileira não tomou ainda uma decisão definitiva com relação a essa privatização.